E aí galera, ó, preparados? E aí, qual que é o plano? Mano, sabe qual que é o plano? Vamos ser bem sincero, mano. Essa casa aqui é esquisitona, não é, mano? É sinistra, né? Eu tô olhando assim, ela é espadoura. É ou não é? É uma casa antiga, né, velho? É. Uma casa antiga. E eu tive uma ideia. Hoje, nós três... A Thaís tá fazendo janto, tá lá com o Cauê lá, fazendo janto? Nossa, falando nisso, eu tô com uma fome, hein? Também, cara. Nossa senhora. E qual que é a minha ideia? Um aparelho. Passar o K2. Tá passar o K2? É, mano, vamos ver se... Como que é? Medi a energia aqui dessa casa pra ver como que é. Com certeza, mano. Mas tem que ser assim mesmo, que é todo o campo que a gente vai, né, em casa, é... E nós vai assim, final de semana, um negócio de dia, nós tem que passar, cara. Quando chegar, for passar a noite também, tem que passar. Porque aí nós já... Sabe o que é que tá acontecendo, né? Então, mas se a gente passar e dar sinal, a gente não vai ficar apreensivo pra dormir, essas coisas, não? Ah, mas é... Aí, velho, fica... Nós estamos preparados pra isso, filho. Tá ligado? Mas pelo menos nós já sabemos que tem alguma presença ou não, né? Sim. Mas pelo menos estamos em espécie de sinto, né? A casa é esquisita pra caramba, velho. A casa é esquisitona. Aí, eu... Ah, vamos passar, mano. Ah, tem que passar. Se vocês quisessem estopar, vamos, não é? Vamos medir a energia aí. É que é bom que o Cauê não tá aqui, tá lá com a Thaís, a gente passa o K2 e vê como que vai ser a casa aí, cara. O que vocês acham? Eu espero que não dê presença, velho. Não, eu espero que não dê presença. Eu espero que dê presença lá no quarto 6. Tá louco, meu. Mentira, mano. Tá louco. Tô zoando. Não, mas é... Vamos passar, então? Bora. Bora? Bora lá. Fechou? Galera, então já vai descendo o dedo no like, se inscreve no canal. Pra quem não tá entendendo nada, que casa é essa que os caras tão aí, mano? Nós estamos na casa da fazenda do casal Furacão. Isso mesmo, pessoal. Estamos na segunda temporada aí da casa nova do casal Furacão. E a Thaís é a capitã dessa temporada. E ela que escolheu essa fazenda, né? Ela que escolheu essa fazenda. E essa casa aqui é sinistra, mano. A outra parte lá da parte da Zé é muito top, né, velho? É show, tem rio. Nossa, o bagulho é muito massa, galera. Nossa, tem cama elástica mesmo, sinuca. Tem tudo, velho. Tem tudo, galera. Agora aqui é sinistro pra caramba. E a gente vai passar o K2 e vamos medir e ver se tem alguma presença sobrenatural aqui nessa casa. Fechou? O cheiro aqui é forte, mano. O cheiro é forte. E ó, aqui, galera, tem uma passagem secreta, velho. Mago esquisito, mano. Vamos jogar o link ali pra cima pra ele olhar. Pô, né, pode fazer um vídeo subindo lá, mano. Será que dá certo? Mas será que a estrutura dessa casa aguenta? Então. Que é uma casa muito antiga, é toda de madeira. Então, galera, já vai descendo o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E agora a gente vai passar o K2 aqui nessa casa. E olha aí. Então, bora. Preparado? Preparado? Bora. E você aí de casa, está preparado? Pra saber se essa casa aqui tem presença sobrenatural. K2 na mão. Bora lá? Bora. Tiago, e olha o filme ali que a gente já estava escolhendo pra assistir. Olha ali. Caraca, mano. Aí, ó. Esse aí é top. Deve ser sinistro, hein? Opa. Não, não, não. Não. Não, não. Nem ligou. Não, olha aqui. Você viu? Você viu? Eu vi. Parou, Mariana? Ó. Ah, mano. Ó. Ó aqui. Olha aí. Faz brincadeira, velho. Eu estou falando. Por isso que eu falei de passar, ó. Ó aqui. Ah, mas tem que passar mesmo, velho. Está vendo? E aí, enquanto que o Elio está sentado. Está sentado. Oi. Ó. Olha aí. Está vendo? Olha aqui. Meu Deus. Olha aí. Eu estava sentado aí. Você estava sentado aqui? É. Ó. Ah, imagina a gente descobre uma história que morreu um cara sentado nesse sofá, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí nós pegamos e já veio no moto. Você é doido, filho. Ela estava sentada aí. Será que estava do lado? Não sei, mano. É alguma presença sobrenatural? Pode encostar aqui nesse aparelho. Aqui tem presença. Você estava sentado aqui? Está. Aqui. Você é louco, mano. Ah, puxa, amiga. É mesmo você no aparelho. Aí o cara sabe. Ele não tem nada aqui, mano. Olha. Olha lá. Ah, mano. Não é possível. Rapaz. Olha. Vou desligar. Olha. Olha aí. Você sentiu? Escutei. É. Escutei. Deu para sentir? Deu um eco, né? Termiu a casa, mano. Deu um bum. Não fez? Você escutou? Aham. Olha isso. Olha a sala da árvore. Está pancada, velho. É, na realidade, é uma sala e a cozinha do lado, né? Aqui não morreu. Fazer comida, alguma coisa aqui. Está estralando a casa, fiado. Escutou, né, velho? Você quer escutou, velho? Aqui é micro-ondas, micro-ondas tem que dar presença mesmo. Porque a energia... Ele interfere, né? Ele interfere. Não, foi eu que encostei aqui. Eu encostei aqui sem querer. Aí tudo bem, mas no sofá? Então. É, velho. Você viu, né? Viu, hein? Mano, espero que o meu quarto esteja tranquilo, velho. Começou no primeiro cômodo, né? Você acabou de usar esse banheiro, né, velho? Ah, tudo é. Tudo é. Vai falar que está caindo insano, vai falar que está fedendo, vai falar que eu sou podre, vai falar tudo. Quer ver? Ah, mas a questão não é falar, é a verdade. Olha lá, olha lá. Só você tem que me ajudar, você tem que me defender. Esse cara não para de falar mal de mim. Olha lá. O Henrique está com o cabelo até molhado, ó. Foi ele que usou o banheiro por hoje. Oiê, foi. Ó, aqui está de burro, velho. Eu vou ficar no banheiro se deram as coisas. Ah, mas não tem como ficar. Nossa, não tem como ficar no banheiro. Ah, meu Deus do céu. Aqui não tem como ficar nada. Não, não. Por quê? Porque foi eu que usei, né? Foi eu. Se algum dia vocês encontram o Henrique e ele pedisse para usar o banheiro na casa, ele não deixa não, mano. Rapaz, se você quiser seu banheiro ainda, não deixa não. Agora aqui, vamos ver aqui. Olha, vou nem acender a luz. Está bem escuro. Então acende aí. Cadê? Deixa que é mais fácil o pessoal ver. Ah, mano, eu estou na... Nada de presença. Não tem nada não, quarto não, amor. Vai saber se não tem nada. Passa nos quatro cantos. Vai ali, vai. Rapaz. Nada? Vai ligar assim, mano. Se não tiver, se no nosso der, Henrique, eu vou jogar o colchão aqui. Ah, dá um jeitinho, Piaga. Ajeita ali assim. É o tamanho do quarto. Não. Ajeita ali assim. Poxa, a gente ligar logo. O Henrique já está morto por dentro, por fora. Isso aí não dá mais sinal nenhum, rapaz. Você é carne de cê. Pô, na sala está feio, mano. Na sala está feio. Poxa, talvez dá ali, ó. Vou passar aqui. Ó, ó, ó. Meu Deus, Henrique. É em cima, viada. Mano, será que tem alguma coisa a ver com essa desfiação? Ali? Acho que não, né, mano? Porque senão aqui também... Ah, não dá. Aqui tem nenhum número de coletivo. Não, ó. Senão daria, ó. Aqui tem fio também. Até quando... Não, aqui eu bati, ó. Mas, ó. Até quando coisa aqui, ó. Não dá interferência. É, cara. Não, não... Fiação não dá. Ó. Nada, está vendo? É só se bater, né? Se bater ou encostar, dá. Mas se você bater, ele apita. Ele apita. Ó, mas é por causa de... Faz de novo aí para o senhor. Aí, barulho lá. Guarda o senhor. Ah, o Ramon tem um cantinho ali, ó. Viado, tem alguma coisa aí em cima, mano. Olha isso aqui, mano. Pega uma cadeira aí para você subir, né? Você dá para levar uma olhada, né? Depois dá para dar um vídeo de entrar aí, mano. Agora, olha uma gambia lá de cima. Você vai ter que... Você virar nos trincos para você passar, não. Olha, aqui está de boa. Olha, olha. Ei, tem que dar bem, velho. Apitou. Apitou não. É porque vocês são... Estão de boa. Espera aí, mas não passou no quarto ainda. Passou na minha cama ali. Esse daqui é o maior, né? Esse é o foco aqui de defunto. Até ali, isso não. Vamos botar no saco. Toma a fuga. É, olha. É o jeito. Ele é a ceguera de passar isso em mim. Não, rapaz. Aí, deu, deu. Se der a minha cama, eu troco de cama na hora. Rapaz, é só lá. Eita porra. O que foi isso? Eu sei lá, rapaz. Viado, que susto. O que foi isso? Mano, hein, meu coração? Eu também. Ah, cara. Quase que eu enfarto agora. E é longe, Thaís, não está aqui não? Não, está lá embaixo, né? Será que casa de madeira faz tanto barulho assim mesmo, velho? Mas você viu que está salando aquela hora? Mas será que isso é normal de casa de madeira, por causa de vento, essas coisas? Não pode, não. Se fosse coisa de energia, você deve estar no corredor para a cozinha lá e a sala lá. É do corredor para lá, verdade? Os quartos estão de boa. No corredor não tem, no seu quarto não tem, aqui não tem. Agora, quando chega no corredor aqui para lá... Vamos lá na sala, ó, tá? Ali é no sofá que ficava assistindo, cara. Sentado assistindo. Thiago, será que o seu infelso horário consegue pegar alguma coisa? Tem que ter uma cadeira para lá, né? Eu não vou conseguir ver, só os inscritos aí. Depois nós vamos dar um jeito de subir aí, ué. Eu não consigo ver. Aqui está sem a tampa aqui, eu acho que já tentado subir aí, ué. Mano, ó, aqui na sala está rodando. Olha aqui, olha aqui. Olha lá. Olha, falando, ó. Aí. Está vendo isso? Mano, o negócio é aqui na sala. Aqui e lá? É, e o corredor. Será que pode ser alguma coisa aqui em cima? Que liga ali? Não consigo. Só que devia... Devia coisar os outros estados também, ué. Ó. Olha lá. É, então, ó. Se for... É alguma coisa de hiato. Porque senão eu precisaria ir. Olha lá. Olha isso. Cara do céu. Olha isso. Olha aí, mano. Pagui louco, véi. E agora? Fiz barulho, mano, aqui. Eu acho que fica assim para daqui assistir. Imagina descobrir que, igual eu estava falando, imagina descobrir que morreu alguém nesse sofá, viado. Então, mas... Porque naquele granão não dá. Nesses outros aí não dá. Deu presença. Deu presença aqui. Já pode tentar fazer um spirit box aqui. Fazer uma comunicação. Dá para a gente tentar, mano? É. Não dá nada, mano. Por mais que a presença não chegou até no vermelho, né, Thiago? Foi de amarela para baixo, né, véi? É. Mas, tipo assim, já não é normal? Só que aí a... Nós pode tentar fazer uma investigação aqui no local. Tentar descobrir, né? Agora sim. Nós pode tentar ligar para ver. O spirit box tem que dar uma comunicação. Só que aí, pessoal, a gente vai fazer... Solta lá no Thiago Furacão. Mas deu muita presença aqui na sala. E lá naquele coisa. Nós pode ver se não é que você subir no forro dessa casa. Mano, vamos olhar certinho para ver se a estrutura aguenta. Porque em caso de madeira, normalmente o sarrafo em cima é mais fraco. E aí, eu também sou o cara dando presença. Ele está fazendo barulho, cara. Está fazendo barulho. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E se você quiser ver a gente fazer um spirit box aqui, deixe nos comentários. Fechou? É nóis. Falou. E fui! E aí E aí E aí E aí